Revelações As semanas seguintes foram inebriantes para Zexi Zetsumei, ela estava gastando a fortuna que havia economizado em suprimentos para seu crescente corpo de escravos fugitivos, ela matava várias vezes por noite, a cidade estava em pânico, e a única boa notícia para a teocracia parecia ser que o rei Felipe havia conquistado a coroa, e estava sendo pressionado a atacar Ihantel. Isso tornava o dia de hoje um dia preocupante, ela havia conversado com Raymond algumas vezes, e manteve a voz o mais neutra que pôde, mas ele a conhecia muito bem, e ela tinha certeza de que ele sabia que ela estava inconsolável. Eu sei, é ruim, é muito ruim, e sinto muito. Mas você sabe, sou o mais jovem dos cardeais, posso ajudar a influenciar substituições. Ele continuou, mas nada disso tinha importância, mas ele revelou o que ela esperava. Eles vão enviar a ordem para matar Kling hoje, e o resto dos reféns também, depois de tomarem Ihantel. Ele disse, entendo. Então a teocracia vai quebrar sua palavra? Ela perguntou. Eu não aprovo. Ele disse. Você vai renunciar? Ela perguntou. Não. Ele respondeu. Então você aprova. Você não pode continuar ocupando essa posição sabendo como eles estão se comportando. Você tem que fazer uma escolha, Raymond. Você não pode dizer que quer ser um bom homem enquanto continua a fazer parte das coisas que estão acontecendo. Dizer que você está votando. Sim ou não. Da maneira certa não significa nada por si só. Você ainda está aqui. Ele disse defensivamente. Ela suspirou. Eu estou indo. Ela se levantou, saiu, e saiu da casa dele. Ela foi até a torre onde Kling estava hospedado, e quando chegou ao quarto dele, disse. Hoje eles vão me mandar a ordem para matar você. Sinceramente, pensei que seria antes disso. Kling estava no meio do balanço quando ela disse isso, e a Orly estava servindo chá, mas suas palavras enviaram uma onda de choque tão grande sobre eles que Kling bateu na pedra com muita força, e picou as mãos, e a Orly derramou o chá, e derramou vários gramas deles sobre a mesa. Não estou surpreso. Ele disse categoricamente. A Orly empalideceu. Irmã, você não vai. Não. Zexi disse com raiva. Eles fizeram a escolha deles, agora é hora de eu fazer a minha. Vou tirar você daqui, Kling. Kling deixou sua espada de treino de lado, e se aproximou da mesa, sentou-se, e cruzou as mãos à sua frente sobre a mesa. Acho que agora posso dizer alguma coisa. Ele disse. Por favor, sente-se. Zexi e a Orly ficaram confusas, mas Zexi sentou-se, e a Orly distribuiu as xícaras, e fez o mesmo. Na verdade, não sou um prisioneiro, nem mesmo um refém. Kling disse claramente. Eu poderia ter saído daqui a qualquer momento. Mesmo se você tivesse tentado me matar, você não teria chegado nem perto. Zexi olhou para ele com olhos estreitos. Você. Não é. Tão forte. Ela disse com absoluta confiança. Não, eu não sou. Kling respondeu, e acenou com a cabeça afirmativamente. Qualquer dúvida sobre isso foi respondida nas constantes surras no treinamento com você. Porém, meu guarda-costas é muito, muito forte. Ele respondeu. As duas mulheres olharam para ele confusas. Você vai ter que explicar isso. Zexi disse. Mais fácil mostrar a você. Kling disse, e virou a cabeça por cima do ombro, e disse. Perdoe-me, sombra de tifão, por favor. Pare o ataque de Zexi, mas não a mate. O silêncio foi a resposta. Ok, Zexi, tente me matar. Ele disse, mantendo as mãos cruzadas calmamente sobre a mesa, e olhando-a bem nos olhos. Faça isso. Ele disse. Confie em mim. Ele adicionou. Ela olhou para Orly, e as duas trocaram um aceno de cabeça mútuo, e então Zexi pegou sua foice com uma das mãos, e golpeou-o, apontando para o centro da garganta com toda a força que pôde. O ataque foi parado. Um par sombrio de dedos segurou-o no lugar. Você tem que estar brincando comigo. Zexi disse enquanto a sombra crescia atrás de Klin na forma de um monstro muito grande. Ele está cuidando de mim desde que cheguei aqui. Além do mais, muitas noites, minha princesa veio me visitar, todos os locais dos reféns são conhecidos, e o rei feiticeiro planejou resgatar. Se você quer chamar assim. Todos nós, desde o dia em que fomos capturados, tudo o que ele estava esperando era a armadilha ser acionada em Restize, o que suponho que seja a qualquer momento. Klin adicionou. Espere um segundo. Mas... Aqueles guardas realmente espancaram você. Por quê? Ela olhou para o monstro das sombras curiosamente. Eu perguntei sobre isso, ele disse que era trabalho dele proteger minha vida, não minha bunda. Klin revirou os olhos. Provavelmente para melhor. E isso me tirou do fogo daquela vez. Na verdade, fui eu. Zexi disse. Como você acha que eu sabia que você estava no segundo andar? Ou mesmo que havia um segundo andar? Você acha que eu já visitei um daqueles bordéis? Ela disse maliciosamente. Klin corou ao pensar em Zexi visitando um bordel, e disse. Obrigado por isso. Zexi encolheu os ombros. Chame isso de... É trabalho de irmã mais velha cuidar de irmãos mais novos irritantes, garoto frutinha. Ela disse com uma risada enquanto ele corava mais uma vez. Mas... Se você fosse me ajudar a escapar, isso não faz de você uma traidora do seu país? Ele perguntou, ignorando o comentário de garoto frutinha, desta vez. Você realmente os trairia por mim? Ele perguntou surpreso. E a Orli? E... Alguns outros. Zexi disse. Seus olhos ficaram furiosos. Mas eu não sou a traidora. Eles me traíram primeiro. Eles me traíram há muito, muito tempo. E o pouco que eles ainda não haviam traído, eles traíram na noite em que retornaram. Ela disse com um profundo ódio fervendo em sua voz. Ela se forçou a manter a calma, e retransmitiu os acontecimentos do início ao fim. Ela contou tudo a eles. Matar o carcereiro, e sua esposa pelo que estava sendo feito com a Orli, transferir os guardas para Ikari, e depois matá-los no caminho, aumentar a comida para os escravos famintos, incendiar as instalações dos disjuntores, e matar os alunos, e os instrutores, e tomando os escravos, incendiando os bordéis. Destruindo as instalações de detenção, e atacando proprietários individuais que eram especialmente vis. Ela não deixou nada de fora enquanto contava a história. Então é para isso que serviam todos aqueles suprimentos que você sempre me fazia comprar. Clint disse surpreso. Faz sentido agora. Sim. Eu sou a incendiária, sou assassina em série, sou tudo isso, e rejeito este país como ele me rejeitou. Tentei de tudo para ajudá-los a ver, pelo menos outra coisa, o que estavam fazendo para mim, só um deles viu, os demais não ligaram, tudo bem, se é assim que eles querem, que assim seja. Ela rosnou. Eles ficaram quietos por um curto período de tempo, e então Zexi perguntou. Você consegue entrar em contato com o aliado de sua princesa, o rei feiticeiro? Zexi perguntou. Eu? Não. Ela, talvez, mas tenho que esperar até que ela venha aqui. Ele disse. E isso não será até escurecer. Ele pode? Ela perguntou, e apontou para a sombra. Você pode? Clint perguntou, olhando para trás, para a sombra no chão atrás dele. A sombra fez um sinal de positivo com o polegar ao longo do chão. Acho que isso significa sim. Clint disse. Ok. Ele entrará em contato com o rei feiticeiro por mim. Zexi perguntou. O polegar para cima não apareceu. E se eu tiver um presente que ele vai gostar muito? Ela perguntou maliciosamente. A sombra não fez nenhuma expressão, mas ela sentiu o ar mudar como se estivesse ouvindo com grande interesse o que ela tinha a dizer. Pergunte a ele como ele se sentiria ao colocar as mãos em um item de classe mundial. Ela disse. Um minuto depois, um portal se abriu na torre, e a Enzo Algon, o rei feiticeiro, entrou na sala. Ele carregava consigo um ar opressivo de alguém que não apreciava que seu tempo fosse desperdiçado, e uma postura senhorial em seu corpo maciço que obrigava a reverência e respeito deferentes. Ajoelhar-se diante dos poderosos tornou-se uma segunda natureza para Orly, e Clint já sabia, pelas conversas frequentes com sua senhora, a princesa Renner, que esta era a figura que mudaria o mundo, e a quem ela serviria, o que significava que o rei feiticeiro era seu mestre, o que o tornava mestre de Clint por extensão, e então ele também se ajoelhou. Zexi, no entanto, não gostava de se ajoelhar ou de reis, mas ela não podia negar o que sentia dele enquanto ele caminhava com seu cajado maravilhoso, e suas vestes ricas, e reais, embora estranhamente houvesse uma mancha nesta. Mas mais do que isso, ela estava buscando algo dele, e então dobrou o joelho para ele também. O portal se fechou atrás dele. Você é Zexi Zetsumei, trunfo da teocracia Slane, da própria humanidade como eu ouvi. Mas, você me invoca, o inimigo de sua nação, e me oferece sua submissão, e sua maior arma. Que desenvolvimento notável. Ele disse enigmaticamente. Vá em frente, conte sua história. Ele disse, e ela contou tudo, ela sentiu a raiva opressiva aumentar enquanto descrevia os maus tratos às elfas, e a irmã que ela não sabia que tinha, Aurli abaixou a cabeça mais profundamente, e assumiu uma postura prostrada. Entendo, eles não sabem muito sobre lealdade, ao que parece. Ele disse, seu tom sugerindo que a crítica era uma sentença de morte. Zexi manteve a cabeça baixa sob o peso da pressão que ele ainda exalava, e acrescentou. Vossa majestade, o que você diz é verdade para a maioria deles, mas não para todos, há entre os cardeais, dois que têm consciência, um que viu a ferida do meu coração, e tentou aliviar minha dor, ele é um camarada querido, travamos muitas batalhas juntos, entregamos nossas vidas um pelo outro, e quando precisei dele durante tudo isso, ele estava lá, até tentando mudar a própria doutrina de sua fé quando viu que isso, e observar o sofrimento da minha irmãzinha, me fazia sofrer. Ofereço-lhe todo o meu serviço, ofereço-lhe os tesouros da teocracia, ofereço-lhe a riqueza da minha casa, certo até os pregos de dez centavos nas tábuas do piso. E as tábuas do piso, e minha vida para usar como achar melhor, se você atender a esses termos triviais que não são nada diante de sua majestade. Ela disse com reverência. Quais são os seus termos? Ains perguntou indulgentemente. O primeiro é que você poupe a vida, e a segurança dos dois cardeais, Raymond, e Berenice. Ela disse. É verdade que o primeiro pode ter uma utilidade maior, e embora a teimosia da segunda não me atraia, parece que ela ainda merece a vida. Ains respondeu. O que mais? Ele perguntou. Eu salvei, e escondi muitos escravos ao longo do tempo, desde que meus olhos foram abertos. Eu os veria escapar deste inferno hoje mesmo, e teria a chance de começar de novo, em algum lugar seguro. Ela disse. Já tenho terras reservadas para refugiados. Isso não é nada para mim, seu pedido foi atendido, eles receberão terras, casas, e suprimentos para recomeçarem suas vidas, e eles os terão antes do sol nascer amanhã. Ele disse majestosamente. O que mais? Ele perguntou. Eu, incluiria minha irmã mais nova nesta fuga. Ela disse com medo. Você não valeria a pena ter como serva se tivesse tão pouca lealdade para com sua família. Aceito sua condição, ela será transportada para fora daqui hoje. Ains disse casualmente. E que todos os escravos élficos sejam libertados. Ela disse. Ains balançou a cabeça. Não posso aceitar isso como uma condição. Ains respondeu. Ela parecia chocada. Mas por que senhor? Como esse decreto já existe, a escravidão é proibida em cada centímetro do território que eu governo, sua proposta como condição é redundante, e desnecessária. Ele respondeu. Eu? Pensei que isso era um exagero. Eu tinha ouvido algo assim, mas sempre pensei no fundo da minha mente. Não. Sinto muito, majestade. Realmente o ofendi ao subestimar sua nobreza. Ela disse suavemente. Não pense nisso, vindo daqui, eu esperaria essa dúvida. Ele respondeu. Agora, o que mais? Sua majestade, eu quero uma chance, uma chance real, de matar meu pai. Ela respondeu. Ele me produziu através do estupro de minha mãe, destruiu nossas vidas, e desejo acabar com a vida dele. Presumo que seria o rei elfo. Ele perguntou. Sim, sua majestade. Ela respondeu. Você pretende fazê-lo sofrer antes de morrer? Lamentar cada escolha que o levou a ficar à sua mercê. Ains perguntou curioso. Sim, senhor. Ela disse com um tom de voz cruel. Então eu aceito essa condição, eu o conheci, e ele me ofendeu. Além do mais, vou fazer melhor. Darei a você os meios para levantar a rebelião em suas próprias terras. Você tirará tudo dele, antes de você o derrubar. Ains respondeu. Isso atrai você? O rei feiticeiro perguntou. Zexi sorriu amplamente. Pode-se dizer que ela estava radiante de alegria. Muito mesmo, sua majestade. Ela respondeu. Então há mais alguma coisa? Ains perguntou. Apesar de tudo. Não quero destruir todos os humanos. Se não for pedir muito, não gostaria que minhas ações levassem ao genocídio desta nação. Ela disse. Aceito. Não pretendo exterminá-los, embora sem dúvida muitos precisem ser severamente punidos por suas escolhas, as pessoas em geral, que merecem, viverão, e prosperarão em paz. Ains respondeu. Mais alguma coisa? Ele perguntou. Só? Mais uma pequena coisa, senhor. Zexi disse esperançosamente. Sim? Ele perguntou. Quero lutar contra um homem forte o suficiente para me derrotar, e então quero ter seus filhos. Ele não precisa ser humano ou elfo. Mas esse é o meu desejo, e rezo para que você perdoe por seu egoísmo. Ela disse. Posso garantir que tenho muitos servos leais que poderiam derrotá-la, alguns deles com grande facilidade. No entanto, eu nunca trairia a confiança deles ordenando-lhes que se reproduzissem contra a sua vontade. Posso, no entanto, dar-lhe a oportunidade de lutar contra homens fortes. Depois disso, caberia a você convencê-los a deitar-se com você, e gerar um filho. Ains disse. Mesmo por um item de classe mundial, você não me concederia isso? Ela perguntou surpresa. Eu sou o rei deles, o mestre deles, fazer algo assim violaria a confiança que eles depositam em mim, mesmo que eles obedecessem, e eu sei que eles obedeceriam, eu nunca obrigaria ninguém a fazer algo dessa natureza contra a sua vontade. Ains disse, com repulsa evidente em sua voz. Entendo. Zexi disse tristemente. Bem, ainda é uma chance melhor do que jamais tive. E um governante que não vê os corpos de seus súditos como brinquedos, e gado, é um que vale a pena. Eu aceito a limitação de vossa majestade. Ela disse suavemente. A aura opressiva desapareceu. Então pegue minha mão, e levante-se como minha serva, e você poderá cumprir sua parte no trato. Ele disse a ela. Zexi então pegou a mão do rei feiticeiro. Ela sentiu uma vaga espécie de calor vindo dos invulneráveis ossos sensíveis. Ela se ajoelhou como cidadã da teocracia Slani, mas ao se levantar, levantou-se como cidadã do reino feiticeiro. Seria um grande prazer, sua majestade. Zexi disse agradecida. O rei feiticeiro enfiou a mão em sua dimensão de bolso, e tirou um par de pergaminhos, e os entregou a ela, vá até onde estão seus escravos escondidos, e use este pergaminho, então vá até onde está o item de classe mundial, e outros tesouros, e use o outro. Ele disse. Não há necessidade, senhor. Zexi sorriu um sorriso doce, e inteligente. Eu sou a guardiã do tesouro, o único guardião do tesouro, ninguém mais vai lá, e o complexo subterrâneo é enorme, tenho escondido os escravos no final do corredor dos tesouros sagrados, e quase ninguém mais conhece o caminho. Ains riu calorosamente. Oh, você é inteligente, escondendo seus escravos roubados com seus tesouros sagrados, muito bem pensado Zexi Zetsumei, muito bem mesmo. Tudo bem, vá lá imediatamente, mas guarde o segundo pergaminho, sua casa será esvaziada de tudo o que você deseja que seja levado com você, tudo será feito tão rápido quanto você puder ir para onde precisa ir. Ains disse simplesmente. Mas primeiro, Kling e Aorli, não é? Passe pelo portal atrás de mim, você estará seguro lá. Ains disse. Eles se levantaram, e Aorli foi, e abraçou Zexi com força, e sentiu um aperto suave em troca, enquanto Kling se curvou tanto para o rei feiticeiro quanto para a própria Zexi, e então entrou no portal, após o qual Ains passou também, levando todos eles para dentro de sua casa. Zexi, ansiosa para fazer sua parte, correu o mais rápido que pôde para o templo, passando pela porta secreta, e desceu até o tesouro. Quando ela abriu a porta do quarto escuro, os elfos estavam esperando por ela com rostos pálidos, e expectantes. É hora de tirar todos vocês daqui. Ela disse, e tirou o pergaminho. O feitiço de mensagem foi ativado, e após uma breve comunicação, um portal se abriu. Passem por aqui, e vocês estarão seguros, à esperança dos elfos. Meu rei. Está esperando por vocês lá. Ela disse suavemente. Você não vem conosco. Um deles perguntou a ela. Eu vou. Ela disse. Mas devo primeiro cumprir a vontade de sua majestade, e cuidar da punição da teocracia Slani no mais alto grau. Isso gerou sorrisos de aprovação, que Zexi retribuiu, e ela desceu o corredor até onde estavam os tesouros, entrou, e os tirou de suas vitrines, colocando-os descuidadamente em sua mochila, tornando assim aquele couro barato o recipiente mais valioso de todo o mundo que ela conhecia. Ela riu divertida com o pensamento, voltou para onde o portal havia se formado, e jogou o pacote. Depois que ela terminou, ela foi para sua casa, e abriu o segundo pergaminho, um momento depois um portal se abriu, e vários goblins passaram. Um deles se aproximou dela. O que devemos levar daqui? Ele perguntou em um tom de voz profissional, e empresarial. Tudo. Ela disse, apenas pegue aquela mesa, e cadeira por último, preciso usá-la para escrever um bilhete. Também, deixe o bilhete que vou prender na porta, e o alfinete que o prende. Na porta. Ela disse, percebendo que ele poderia muito bem desmantelar a casa inteira, a menos que ela fosse bem esclarecida. O goblin assentiu. Vocês ouviram, rapazes? Vamos lá. Ele falou, e eles começaram a levar quadros, baús, roupas, tudo. Enquanto isso, Tesshi sentou-se para escrever. Ela respirou fundo, e escreveu a seguinte missiva. Para os cardeais da Teocracia Slane, vocês podem considerar esta minha renúncia agora, e para sempre de suas fileiras. Eu o servi realmente por muitos anos, com coragem, e devoção infalíveis, lutei, e matei seus inimigos, e os chamei de meus apenas porque eles eram seus, pois eu me via como um de seu povo, e você como meu, eu acreditava que éramos um só corpo, apesar do infortúnio de meu nascimento. No entanto, os acontecimentos recentes nos últimos meses mostraram-me que, para quase todos vocês, este não é o caso. Não sou menos um objeto para você do que as mulheres nos bordéis, só que sou, ou fui, uma arma, enquanto aquelas eram apenas brinquedos. Percebi que fui manipulada para odiar pessoas que foram vítimas do mesmo homem que abusou de minha mãe. Porque confiei em você, vi os elfos do reino dos elfos como você queria que eu os visse. No entanto, mesmo enquanto eu fazia tudo isso, você manteve minha irmã mais nova como um brinquedo para um monstro na prisão, você a vestiu com um saco de batatas mofado, sem sequer sapatos para usar no inverno, você a deixou passar fome, e a quebrou de maneiras terríveis. E mesmo com tudo isso, eu poderia ter perdoado sua ignorância. Porém, quando surgiu a oportunidade de declarar que eu era uma de vocês, ao me reconhecer como pessoa, ao reconhecer tudo o que sou, você zumbou da ideia, quando agi para proibir o ato que me fez, o ato que me fez odiar eu mesma, você falou abertamente em encorajar mais isso, e cobiçou com sua ganância por novas armas, por mais tormento que minha mãe suportou. Verdadeiros camaradas, irmãos e irmãs, aceitam-se mutuamente. Você não pode ter metade de Zexi, assim como eu não posso ter metade de Raymond. É tudo, ou não é nada, pois não se pode dividir alguém pela metade sem matá-lo. Você escolheu, portanto, não ter nada de mim. Assim, concluí que fui totalmente traída, não tenho lugar neste país, não tenho futuro aqui, e nunca farei parte disso. Como você escolheu trair minha confiança, e minha lealdade, estou me unindo ao rei feiticeiro, ele aceitou minha lealdade, e eu lhe darei tudo, inclusive aquilo que você verdadeiramente mais valoriza. E que agora nunca mais será seu. Zexi Etsumi. Depois de escrever, e fixar seu bilhete, ela caminhou pela casa, e uma por uma, apagou as luzes do andar de cima até o de baixo, olhou em volta para as paredes nuas, e vazias de sua antiga casa, certa de que nunca mais poderia voltar para lá novamente, e então ela olhou para o portal que estava reservado para ela, apagou a luz, e atravessou o portal sem olhar para trás, para a casa agora escura.